O rio azul, a sua som de olho e de risco, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Amém. O rio azul, a sua som de olho e de risco, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. O rio azul, a sua som de olho e de risco, ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é vida. O rio azul, a sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. A sua som de olho e de risco. A sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. O rio azul, a sua som de olho e de risco. A lei do rio azul